Olá pessoal, tudo bem com vocês? Há mais de 54 anos atrás, a humanidade tinha acabado de desbloquear uma conquista, que era ter pisado pela primeira vez na Lua. E por mais que hoje seja mais fácil, até porque nós já enviamos sondas para todos os planetas do Sistema Solar e quase todos os satélites naturais, e nós já enviamos até rovers em Marte, mas a chegada do homem à Lua foi algo extraordinário e fascinante para o mundo. E isso aconteceu através da espaçonave dos Estados Unidos, chamada de Apolo 11. Então vamos estar falando do programa Apolo, a missão, o objetivo, o lançamento, a injeção translunar e as operações. Meu nome é Rafael e você está no canal Rafa Ciência. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal Rafa Ciência. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se. Então vamos continuar. A Apolo 11 foi uma missão espacial, realizada pela NASA em julho de 1969, que resultou na chegada do homem à Lua. A bordo do módulo de comando Columbia, Michael Collins, Buzz Aldrin e Neil Armstrong foram os três astronautas enviados ao satélite natural. Essa missão estava inserida dentro do programa Apolo, e foi um dos maiores momentos da corrida espacial. O nome desse programa faz uma referência ao deus grego Apolo, bastante associado com as colonizações realizadas pelos gregos antigos, ao redor do mar Mediterrâneo, e também irmão gêmeo de Artemis, a deusa da Lua, de acordo com a mesma mitologia pagã. Dois outros programas muito importantes para o sucesso do Apolo foram o Mercury e o Gemini. O programa Gemini, sobretudo, foi imprescindível para o Apolo, porque durante o primeiro foi realizada uma série de estudos e testes importantes que possibilitaram o sucesso do segundo. Por meio do Gemini, foram recrutados astronautas e realizadas entre 1963 e 1966. Outros testes importantes foram relacionados com a aproximação e acoplagem das naves. Os resultados conduzidos durante o programa Gemini conseguiram demonstrar que enviar uma expedição tripulada à Lua era possível. Ao todo, foram realizadas 12 expedições Gemini, e a última delas, a Gemini 12. Aconteceu entre 11 e 15 de novembro de 1966. As missões realizadas pelo programa Apolo foram a fase final do projeto de enviar o homem à Lua. Os astronautas passaram pouco mais de duas horas no exterior do módulo Eagle, enquanto o piloto Michael Collins pilotava o módulo de controle, na órbita da Lua. Durante esse tempo, Armstrong e Aldrin instalaram sobre a superfície da Lua uma grande quantidade de aparelhos de medida e detectores. tiraram um grande número de fotos e coletaram pouco mais de 20 quilos de amostras de rochas e pó do solo lunar. O principal objetivo da missão Apolo 11 era realizar um pouso lunar tripulado e voltar à Terra. Durante os seis anos de preparação que se estenderam entre o discurso de John Kennedy e a chegada do homem à Lua, 20 outras viagens espaciais foram realizadas por astronautas da NASA. No entanto, em nenhuma das viagens, o ser humano havia pousado em território extraterrestre. Em 16 de julho de 1969, o foguete Saturno 5 lançou a espaçonave Apolo 11, com base no Cabo Canaveral, na ilha Merritt, na Flórida. A subida inicialmente vertical durou 13,2 segundos, até que o foguete pudesse ter a sua direção ajustada para entrar na órbita terrestre. Aproximadamente 2 minutos e 40 segundos após o lançamento, o primeiro estágio do foguete foi desprendido e a espaçonave Apolo 11 entrou na órbita da Terra em uma altura alta. Cerca de 30 minutos após o início da órbita terrestre, a trajetória da espaçonave foi reajustada para que se iniciasse a manobra de injeção translunar. A injeção translunar foi propelida em direção à órbita da Lua e passou a fornecer à espaçonave a propulsão necessária para o ajuste da rota e a chegada à Lua, a fim de evitar-se uma possível colisão entre a espaçonave e o estágio final foi lançado para o espaço, em direção a uma órbita no entorno do Sol. A cerca de 91 metros de altura, Armstrong percebeu que o local previsto para o pouso tinha uma superfície um pouco mais irregular e acidentada do que o desejado. Por essa razão, Armstrong assumiu o controle semi-manual do módulo lunar. Por fim, o pouso foi concluído sem problemas maiores. Após a alucinagem, os astronautas estabeleceram contato com Halston, dizendo que a águia pousou. Após algumas preparações, os astronautas vestiram seus trajes e saíram do módulo lunar. Cerca de seis horas após a alucinagem. Foi nesse momento que Neil Armstrong pisou pela primeira vez na superfície lunar, proferindo sua famosa frase transmitida ao vivo para milhões de espectadores, dizendo Este é um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos, estabeleceu esse objetivo como aquele responsável por levar os Estados Unidos ao papel de liderança na conquista espacial. Ou seja, levar o homem à lua era uma demonstração do poder, tanto econômico quanto tecnológico dos Estados Unidos, dentro do contexto da corrida espacial. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado da história da missão Apolo 11 até a chegada da primeira vez pisar na superfície lunar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou sobre o vídeo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E até mais, galera. Tchau! Tchau!